Olá, meus pequenos! Na nossa aulinha de linguagem de hoje, vamos estudar uma nova letrinha. Dessa vez, é a letrinha K. K de Caio. Lembram dele? Da historinha da roupa do rei. Caio era um dos costureiros que estava costurando a roupa invisível do rei. K de Kombi. K de Kibom. Que um sorvete gostoso. K de Koala. K de Karaoke. Hoje, meus pequenos, vamos também aprender a coordenar a letrinha K. E, em seguida, escutar, no videozinho que está no link abaixo, a família da letrinha. Vamos lá? Sempre iniciando do pontinho de partida. K de Caio. K de Koala. É isso aí, meus amores. Agora, adiraquei aquele capricho na tarefinha, hein? Um grande beijo e até a nossa próxima aulinha.